Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso mar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Vamos lá criançada, muita alegria neste Natal Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino para o nosso bem